e aí 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 o rapaz de céu fala galera olha o companheiro aí o vai falar para nós aí onde que nós vai hoje rapaz qual é a nossa rota não vai sair daqui nós tá aqui no porto cobrinco tá no porto cobrinco e vai sair para onde não vai descer até ali no pontalzinho pegar subindo para brasil pontal aqui da ilha da da ilha brasil isso aí vai descer canal do lado índio e pescar numa baia na onde que tiver peixe nós vai tentar hoje galera a gente tá aqui no porto cobrinco que nem o companheiro falou aí vai ser uma expedição de dois dias e meio praticamente beleza a gente vai tentar pegar de tudo desde traíra piau peixe de couro tuco naredes que tá saindo alguns também beleza então acompanha nós que vai estar top e eu acredito que pelo tanto de dia que a gente vai ficar aqui vai sair bastante vídeo acredito que vai dar uns três vídeos então vai ser uma sequência de vídeo beleza então acompanha nós que vai ter muita coisa boa vai ter uns peixe diferente com certeza a gente não vai deixar de fazer a nossa pescaria de traíra beleza acompanha nós que vai estar top demais vou mostrando o percurso para vocês e vai ter muito peixe na ponta da linha beleza vem com a gente que vai estar top ou pode ir lá no piloto lá beleza galera esse aqui é o nosso barco tá carregado tem uns companheiros aí ó vocês aí vocês é de Moarama vocês é de Moarama nós somos de Moarama aí tá pelo menos um casal do Rio ah vamos deixar assim só para poder reproduzir só beleza ó vai lá eu já liguei vai lá pô acompanha vai lá viu olha aí a bagagem que tá o barco galera meu Deus do céu pesca bruta pesca bruta pesca bruta oficial olha lá que vai estar lá vai lá dá uma olhada lá valeu igualmente para cima galera aí galera companheiro vai na boleia e essa aqui é o paredão aqui uia rapaz que coisa linda essa aqui a gente tá no rio Paraná paredão das araras galera vai ser uma aventura top demais eu vou estar trazendo uns conteúdo para vocês show de bola que nem eu falei para vocês se Deus quiser vai ter mais de um vídeo que a gente vai ficar mais de dois dias e a a diversidade de peixe aqui é grande acompanha nós que vai estar top vamos para cima devagar mano ae ae galera galera a gente tava descendo a gente tá longe do lugar que a gente vai pescar ainda mas rapaz nós viu esse guapé aqui não resistiu vai tentar bater uma traíra aqui agora beleza vamos para cima vamos ver no que vai dar e aí vai 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 garoto aí isso caldendo barco eu tenho um alicate não cadê tá aqui ó aí garoto Nossa, que bicha brava Puxou aí, vai Não deu tempo nem de mostrar um Galera do céu Os caras dizem que aqui é bom de trair Rapaz, olha Tá vendo? A do lado que o Vagner pegou é maior Vai pro frito Essa daqui dá a medida mais pequena Essa daqui guarda pra isso Essa daqui nós vamos almoçar ela Puxou de novo Rapaz Olha galera, essa daqui dá a medida Mas só aqui É pequena, mas nós vamos fritar ela Ô louco Vagner Ô galera Rapaz, nem deu tempo Meu Deus do céu É muito peixe Que doido É do bretão da hora Você tá doido Nós não vamos dar conta disso não Meu Deus do céu Tira aí, mano Galera, é muito peixe Olha Rapaz Brincar não Era papai Fazer o frito, né Uia Quase foi embora Essas mais pequenas aqui Narrar muçarela Fritar inteirinha Daqui a pouco Sai a grande Que nem eu falei pra vocês galera Nós vai ficar aqui Dois dias e meio Então nós vai guardar pro frito Sabe? Nós trouxemos uma caixa com gelo Vai ser uma expedição top demais E se você já curte essa ideia Já se inscreve no canal Pra pros próximos vídeos Que a gente postar Dessa expedição Que a gente tá fazendo aqui Você não perder nenhum conteúdo Que vai ter muito peixe diferenciado O lugar aqui é top, hein Rapaz Esse aqui já é do lado do Mato Grosso Aquela lado ali já é Mato Grosso, né mano? É Aquela barranca ali já é do lado do Mato Grosso Já, ó Cê tá doido, velho Que show Nossa, galera Rapaz Do céu, velho Eu tô impressionado Rapaz Galera É diferente, hein cara É que nem eu tava falando Quem acompanha o canal Sabe O Tom é que pesca comigo Lá O Mirtão O Sérgio O André O Gordo Os caras lá que pescam com nós Lá na nossa região Lá é muito batido Sabe? E aqui onde a gente tá Os caras só vai pra ir de Pia Para Pia Sul Então esses peixes assim Tem demais Aquela moitinha que não é Parou lá em cima lá Pegou cinco e perdeu duas Ó, paramos aqui agora O companheiro já perdeu uma Peguei essa É muito peixe, sabe? Mais uma traíra pra conta E vai pro frio Aô, galera Meu Deus Rapaz Mas bateu um trem ali no No barranco ali Galera do céu O trem era bruto Bruto ou é bruto? Não é? Rapaz do céu Você tá doido, cara Ui Ó, galera Aí, deixa eu falar pra vocês Enquanto a gente tá aqui Fazendo essa pescaria de traíra Com vara de bambu A mais raiz do Brasil Eu armei uma carretilha Aí no fundo do barco Ali com milho Porque pode bater Alguma Pia Para Piau Sul Pacu Piau Três Pintas Beleza? Enquanto a gente tá aqui Tá pescando Piau ali também A gente vai tá levando Nossa por frito Que nem eu falei pra vocês A gente vai ficar Dois dias aqui Pescando na região aqui Então a gente vai comer Muito peixe frito Ai do céu Deu bom Pô, tinha um pedaço De lambarinho jogado Pegou, vai Traga aí minhas costas Olha lá, Zorinha Rapaz Levar uma mordida Deu Lixo desse Só essa hora da manhã Galera Nós já pegamos Quatro Nessa moitinha Rapaz Do céu Olha Cê tá doido Cara Que show Que show Pega aí Pega aí Nossa Você viu ali? Viu Olha lá Chega Que bravo Até Dois Aí Você quer descer Aqui no lugar Que ela tá Pega Alô Galera Rapaz Só que parece que não foi essa que bocou não Viu Viu Vai garoto Nossa É umas pegadas Violenta Galera Olha galera Linda 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 Garoto Vem pro pai Tá curtindo esse vídeo Você curte esse tipo de pescaria Aqui no canal A gente faz bastante desse tipo de pescaria Entre outras também Beleza Se curte Já se inscreve no canal Pra não tá perdendo nenhum conteúdo como esse Aqui o chicota estrala Nossa Wagner Galera Do céu Olha o tamanho desse traíra Galera Wagner Do céu Essa é muito Bonita Garoto Rapaz Do céu Que traíra linda Galera Olha Que toco Que toco Galera Pescaria de traíra Com vara de bambu Meu Deus do céu Cara É lindo Fala galera Galera Eu tô dando risada Sozinho aqui A gente não chegou ainda No ponto Onde a gente vai fazer O acampamento Mas na verdade Nós nem sabemos Nós tá sem rumo Nem sabe onde vai acampar É uma aventura Que eu tava querendo fazer Há muito tempo Pra mostrar pra vocês E sabe onde eu tô agora? Eu tô aqui na ponte Que divide o estado De Paraná Com Mato Grosso do Sul Olha só que coisa linda Aí atrás de mim Aí ó O companheiro tá ali Brincando com as traíra Galera Nós acho que nós pegamos Umas 10 traíra Mas rapaz Paraná de céu Olha nós parou Em dois iguapés Parou em dois iguapés Pegou cinco traíra Em cada iguapé É muito bom De peixe aqui Olha lá Como foi? Rapaz do céu Que toco Você tá doido E é o que eu sempre falo Vocês curtem esse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal Pra não tá perdendo Nenhum conteúdo como esse Galera E como sempre Eu espero de coração Que vocês estejam gostando Dessas pescarias E é o que eu falei Essa pescaria Que a gente vai ficar aqui Nós vamos ficar uns dois dias aqui Eu vou ver se eu consigo Fazer uns três, quatro vídeos Vai lá no Mambaia Pescar dentro do Mambaia Aqui é o canal do índio, Wagner? Canal do índio Canal do índio Tem o nome da ponte Mas eu esqueci o nome Olha lá O caminhão passando lá em cima Galera Agora a gente vai direto Pro acampamento Beleza? Descarregar esse barco aqui Lá perto Nós vamos bater traíra Nós vamos pescar Tentar tucunaré Piau Nós vamos tentar de tudo Acompanha nós Vamos pra cima Só parei aqui pra mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui Ó a ponte aí Olha só a coisa linda Ó Ó tá dando eco Galera Chegamos aqui Onde nós vamos acampar Eu achei que o lugar aqui Era filé E tal Mas não tanto assim Rapaz do céu Olha que lugar Aqui tem um trapicho Ó Ui Bomba de água pra nós Tomar banho Ali tem uma bomba Que joga água pra cima Não O mais top é isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês Rapaz Mas que aventura Ali tem uma casa Tá vendo O cara põe uma plaquinha lá Ao usar Leve seu lixo Então você vê que é tudo limpinho Organizado Só que a gente não vai ficar na casa não Aqui é um negócio mais rústico Mais natural Nós vamos acampar aqui no terreiro O companheiro já tá bardeando as coisas ali Ó E galera Esse piá aqui Não tô pescando com ele a primeira vez não Nós se conhece faz mais de 20 anos Nós cresceu Estudou junto Mas eu já tenho vídeo com ele já no canal Beleza E é que nem eu falei pra vocês Nós vai querer um negócio mais rústico Nós vai acampar aqui No mato Aqui no terreiro Tá vendo Estamos acabando de ajeitar as coisas Trouxe uma mesinha Ali tá a comida A panela E as barracas aqui E o companheiro Máquina Esqueceu os pauzinhos da barraca Olha o que ele fez Estravessamos um pau aqui E suspendeu ali Mas deu bom Coba o colchão lá Só não esquece a cabeça Porque é grudada É muita adrenalina Na hora de sair pra pescar E o barcão lá embaixo Galera Rapaz Isso aqui agora vai ser Nossa moradia Para os próximos dois dias Beleza Vamos fazer comida né Wagner Bora Fazer comida Porque a barriga tá roncando Você é doido cachoeira Galera Ó Tiramos o que ele pra comer Peguei ó Peguei um tucunarezinho ali agora Rapaz O companheiro limpando as coisas ali Foi ali Tá aqui um artificial Peguei um É pequenininho Mas só que eu tava com vontade De comer esse peixinho Aí ele vai pro frito Beleza Tiramos três traíra também O companheiro tá lá ó Ajeitando as coisas lá A gente pegou onze traíra Galera Até a hora do almoço agora Aí tiramos essas três aqui Pra comer ó Beleza Tiramos uma país Que ficou seis lá Pra gente levar pra casa Beleza O arrozinho tá pronto ali Agora eu vou filetar Essa traíra aqui ó Ajeitando as coisas ali Ajeitando as coisas ali Ajeitando as coisas ali Passar na farinha Tá certo Wagner Rapaz Mestre de coca aí eu sei Fili Cozinheiro chefe Fiquei sabendo Se você ia até lá No Masterchef Tá vou Esse tucuno hein Tucuno na arena É pra ver diferente Vou abrir ele Pega ele aqui Pode ir Abre aqui Olha A talba lá ó Meu Deus do céu Olha isso aqui lá Olha galera Pra acompanhar um peixe frito A beber uma desgramado Toma uma né Pra acompanhar o peixe frito Aí é bonito Ô cachorro louco Galera e ficou pronta A primeira fritada Olha a cor desse peixe Meu Deus do céu Olha Essa traíra aqui era grande Ela quebrou no meio Na hora de virar Tava fritando inteira Mas essa daqui ficou inteira Ui Olha isso aqui E galera Ficou pronto Nosso almoço aqui Almoção raiz Saladona de tomate Arroz branco E ó Tucunaré e traíra frita Olha isso aí Rapaz do céu E ó a beira do rio Coisa linda Olha o lugar que nós tá aqui Que pai Só tá nós aqui Cês vão acabar de ver Um bicho feio aqui agora Aí ó Olha Sentou na cadeira Agora vai Show Galera do céu Que top Vamos sair Que eu tô com fome É galera Vamos apagar o fogo Lenha já ajeitamos um pouco Lavamos as louças aqui no balde As louças tudo organizadas Comida aqui dentro do balde As panelas A barraca ali ó Companheiro já tá lá no barco lá E galera Que nem eu falei pra vocês lá A gente vai ficar aqui talvez Talvez amanhã a gente vai embora à tarde Vai depender do Se tá pegando peixe Até agora tá bom É que lá de onde a gente veio até aqui Demorou muito sabe A gente chegou aqui Já era onze e pouco Então a gente já foi fazer almoço Ficamos aqui um pouco Agora é duas horas da tarde A gente vai sair pescar Agora a gente vai lá no Mambaia Subir lá pra dentro um pouco lá Pescar um pouco lá Ver se a gente pega uns peixes de couro Beleza E é que nem eu falei Pra saber se a gente vai pegar peixe No resto dessa aventura nossa aqui Se inscreve no canal Com você estando inscrito O Youtube faz a notificação Assim que eu postar o próximo vídeo Ele já te notifica E você fica por dentro Dos nossos conteúdos Beleza A gente vai tentar pescar de tudo um pouco Então acompanha nós Que essa aventura vai tá top demais Mas esse vídeo eu vou finalizando aqui Senão vai ficar cumprido demais Beleza Galera Um forte abraço Fiquem sempre com Deus Até a próxima Valeu beleza E te espero no próximo vídeo Aquele abraço